Recado do telespectador DDD3399111443 Você participa daí, pega seu celular, manda sua mensagem com foto, homenagens e aparece ali no telão Você pode dizer o apresentador nota mil, que mais Lamonê? Ele é o apresentador do Brasil, do mundo, não, lindão não, ninguém fala, anjo? Chocolate só, lindão? Anjo também? Já falou lindão? Maravilhoso, o que? Melhor do planeta, é mesmo, pode ir lá Qualquer coisa que você mandar, aparece ali no telão Não é não, ô Nike? Mais quietinho hoje Vem comigo, olá Nico Botafogo, Botafogo, campeão O time do Felipe não, o Felipe é o time dele, é Botafogo no Mulambo do Cão É o time de Jesus Hã? O time de Jesus É outro Olá Nico, uma ótima tarde pra você e toda a sua equipe, seu programa é nota mil Nico, manda um abraço pra toda a torcida do Botafogo daqui de Valadares Por que? O que que o Botafogo ganhou? O Botafogo fez o que ontem? Por que a torcida do Botafogo? O Botafogo ganhou o que? Aconteceu Vai jogar hoje? É, vou mandar um abraço pra toda a torcida do Botafogo aqui de Valadares Um abraço, uma lança pra torcida do Botafogo Eu não sei o que aconteceu com a torcida do Botafogo Falando nisso, o menino da Dani Ele tá jogando basquete lá no Botafogo É o João Você sabe que eu que incentivar a Dani a investir nele Então Hã? Eu tenho direito a 10% no negócio dele lá Incentiver, ensinar Não, você jogar basquete no incentivo Falei Dani, manda ele lá Não sei o que Não sei o que Não sei o que Eu falei direitinho Você compra uma passagem ali Pega o ônibus Vai gastar 8 horas de viagem Vai chegar lá De manhã 5 e pouco da manhã Você toma um cafezinho Um pingado Não sei o que Não sei o que Você vai andando Vai passando a orla Você sai lá Você chega lá Bate na porta Falei tudo certinho Tudo que eu falei a Dani fez Eu tenho direito a 10% não Olha lá, Monier Do passe dele Hã? Que não tem o que, rapaz? São poucos Mas deve ter alguns Olha lá, olha lá Olha lá Pra mandar brava Do Botafogo São poucos Mas deve ter alguns Beijos Tem sim Tem o João Pereira Lá no Grande do Queza E o maior botafoguense De governador Você não sabe quem é Antônio Miranda Filipe Meu tio Tio Miranda Tá lá no Santa Helena Na rua Ponte Nova Número 45 Não, é meu tio Tio Antônio Miranda O homem da gargalhada Mais linda do mundo É Botafogo Não, quem é você Igual meu tio, rapaz? Quem é você, rapaz? A risada dele é top A risada dele é top Aqui é o Dogas O baixa do Raimundo Alô, Tim Miranda É Botafogo Esse é ele O João Pereira Sobrinho Oi, Nico Boa tarde Meu nome é Thaís E sou do bairro O Tinopes Oi, Thaís que está no Tinopão, gostaria de parabenizar seu trabalho e dizer que minhas filhas Duda e Ana Lu não perdem seu programa. Que Deus abençoe você e sua equipe, que são nota mil. Taís Pereira, um beijo pra você. Um beijo pra Duda e a Ana Lu. Sabia que Duda deve ser Eduarda ou Maria Eduarda? E Ana Lu é Ana Luísa? Ou Ana Luzia, né? Pode ser também. Elas são lindas. Ixi, não, rapaz. Sou eu? Tudo que mostra é ele. Ixi. Ixi, o que, rapaz? Foi preso suspeito de roubar caminhão e mercadorias roubadas foram recuperadas. Aqui, ó. É a informação do Leste Nordeste de Minas. A voz altaneira do Leste aparece na tela. Que homem! Hã? Hã? A postura do apresentador? A minha mãe deve ficar feliz, né? Me manda essa foto, Valber. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Joia e bonito. Sou o Emerson de Mantene e estamos ligados com você. Tamo junto, hein, Emerson? Próxima. A ele aí. Esse é o aniversariante do dia. Lá do Santa Helena. Nem olhei a mensagem. Boa tarde, Nico. Esse é meu pai. Sou Teresinho do bairro Santa Helena. Viu? Hoje ele está fazendo aniversário. Oitenta anos. Como é que eu sabia disso? Porque a... Fui convidado, não. A Tainan até me chamou. A Tainan mandou lá no Instagram pra mim. Ele gosta muito de você. Gosta muito de mim. Não. Ele me ama. Seu Teresinho me ama. Alô, seu Teresinho. Tamo junto. E te assiste todos os dias. Um grande abraço pra você e toda a sua equipe. Ela me convidou pra ir lá. Eu tô cheio de compromisso. Seu... Vamos representar. Seu Teresinho, beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho. E ele vai numa festança a botina dele lá, ó. Tá indo aonde, Lamoniê? Cavalgada? É, o dia do aniversário dele. Tem que ficar vestido assim, tá certo. Dito meu aniversário. Eu vou arrumar uma bota também. Você vai ver. Ô, Tainan, beijo pra você. Beijo pro seu Teresinho. Daqui a pouco tem mais mensagem. Ah, o quê? O quê? Não, você vai comprar bota pra mim, não. Daqui a pouco tem mais mensagens do Telespectador. DDD 3399111443... O quê, Bebiano? Vai comprar bota pra mim? Deixa eu terminar aqui o negócio do jornal. O quê, Bebiano? Como eu estava dizendo, daqui a pouco tem mais mensagens do Telespectador. DDD 3399111443...